Os dias estão ficando tão corridas na minha vida, é impressionante, fazendo franguinho aqui na Airfry, e esquentando aqui um arrozinho, pra eu poder almoçar. Gente, a pia tá assim, mas eu tenho excelente notícias, tá? A água voltou, agora nós temos água, eu só não tô com tempo de lavar a louça mesmo. E aí surgiu um problema aqui, que o meu sifão da minha pia rachou, eu acho que ele ressecou, olha como ele rachou. E aí rachou, aí eu tô usando aquele baldinho ali, e no final de semana eu vou fazer uma senhora faxina, vou lavar. Eu tô tão feliz que eu vou fazer faxina na casa, porque agora tem água, ó, tá tudo sujo. Quando eu chegar da colação, se eu não estiver morta, eu dou uma limpada, então só amanhã mesmo. Aqui de cabelo molhado, acabei de lavar o meu cabelo, acabei de tomar banho. São 11h35, eu cheguei do trabalho 11h, né? Aí fui logo correndo tomar um banho pra lavar o cabelo, que ontem à noite fui pra academia, mas eu não consegui lavar o cabelo quando eu cheguei. Tava chovendo, tava muito frio, eu tava morta, descansada. Aí coloquei o meu frango na airfryer, tô esquentando o meu arrozinho. Vou comer rapidão, correr pro trabalho. E depois do trabalho eu já corro pra casa pra me arrumar, porque hoje é a colação de grau da Toinha, da minha irmã mais nova. A minha irmã no meio, a Diana, se formou em fisioterapia, mas não vai ter colação no dela. E a minha irmã mais nova, a Toinha, ela se formou em enfermagem e aí vai ter a colação hoje. E estou indo pra mais uma colação no meio da semana, porque esse pessoal adora fazer colação no meio da semana, né? É lá do outro lado da cidade. Então, bora lá, vamos comigo. Eu vou mostrar pra vocês aí, me arrumando, a gente chegando lá, os looks, como é que a minha irmã vai estar vestida, as minhas irmãs, eu como vestir. E a base, assim, do que eu tenho é o corset, né? Aí eu vou ver lá nas roupas da minha mãe e da minha irmã, assim, a segunda peça, a peça de baixo. E eu acho que eu vou decoturno, porque eu não tenho salto, né? Mas aí vai dar tudo certo, vou ficar lindíssima, porque minha irmã arrasa na make e foram comigo e assisti esse vlog. Hoje não deu nem tempo de fazer uma saladinha, gente, que é só o frango e o arroz mesmo. E estou tomando um pouquinho de café, porque de manhã eu não tomei, esqueci de levar, saí na correria. Hoje o pneu do carro furou, eu tive que esperar o Uber chegar pra me levar pro trabalho, né? E saí na correria, esqueci o café. E foi aquela maravilha. Mas já está tudo resolvido. Minha mãe já comprou um pneu novo, já ajeitou o pneu, está tudo certo, porque Deus resolve todas as coisas. E hoje eu lembrei que amanhã eu já começo o imposto de renda, né? Dia 15 de março. Escreve aí quem é que paga imposto de renda, quem restitui, eu restituo. E aí eu já tenho que ver a documentação, e aí é 100 reais pra fazer, então, meu Deus do céu. Ai, ai. É uma coisa atrás da outra, mas a gente vai resolver tudo, vai dar tudo certo, porque Deus é bom o tempo todo. Olha esse céu. Olha essa bicha, que coisa linda. Acabou de chover, tá tudo molhado aqui. E aí o céuzão, solzão, eita. Já estamos nos arrumando aqui. A Ju vai fazer minha make. Ela já tá pronta. Lá eu mostro direitinho o look da gente. Vamos pra make. Olha, gente, é essa make que a minha irmã fez. Belíssima, tô usando óculos. O cabelo vai solto mesmo, e a gente já vai sair, porque estamos em cima da hora, né, Diego? Gravar aqui o look da Gi. Olha esse laço, virei aqui pra mostrar o laço. Ai, que laço lindo. Tamanho sofrem seca. Ela tá usando assim, topzinho. Olha uma boleta. Calça social e sandalinha branca de solto. Tá, é branca. Tá belíssima. Se você olhar bem de perto, tá cheia de pelo a minha calça. É do apolo. Tem aquele corset, uma calça social, toda de turma, faz a vestida, com a minha bolsa. E a make que ela fez cabelo lavado, e é isso, né, gente? O que não é isso? Se eu dou sapato, vai botar aí o salto. A velha quase não tá brilhando. Olha, é brilhando. Olha, com a luz brilhar, vai. Vou tirar seu look todo, o look da formana. É de costas. Tá linda a velha. É um monte! O que é isso? 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 O que é isso?